Gente, olha isso! Meu Deus! Cheio de filhote! Que loucura! Niterói! Não estou aqui em casa não. Olha quantos! Meu Deus! Isso é uma mãe. Ou um pai, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. E tem que ver o que você decide? Obrigado.